Faz um mosquivo e sangza no bicato Faz um mosquivo e sangra no bicato Quica quer ver o queduca pra Tamos peilado com a alredonda faz o movimento Sorte gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Do frente de lado, por cima do vás gemendo, baixo cheiro Com amor e com carinho É o menino MN, caralho Vai cabo, senta no cabeção Vai se quiser, fala pra também Vai cabo, senta no cabeção 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 Olha pra trás, vai, vai Olha pra trás, vai, vai É bola pra trás, vai E as novinhas Fica de quatro, fica de quatro Vai cabo, senta no cabeção Vai cabo, senta no cabeção Vai cabo, senta no cabeção Anota aí, ô filha da puta DJ menor, ML menor Louco de xereca Louco de xereca Louco de xereca Louco de xereca Faz o look, monta Louco de xereca Faz o look, monta Num ho Vice Louco de xereca Louco de xereca Douco, 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 douco Apois e acima Ele é a possible يع Among us Obrigado.